Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Indyara Silveira e você está no canal Mil Dicas da Indy aqui do YouTube. Eu também estou lá no Instagram, então quem puder já vai lá no meu Insta, é arroba mildicasdainty. Estava sumida? Estava sumida. Parei de gravar conteúdo para o YouTube? Parei de gravar conteúdo para o YouTube. Por quê? Porque eu estava numa correria louca e eu coloquei na minha cabeça que para eu gravar para o YouTube eu precisaria estar arrumada, maquiada, tudo bonitinho, com cenário e tudo mais organizado e não está rolando. Como não está rolando, e essa sou eu e quem me segue lá no Instagram sabe que é assim que eu apareço, não estou sem maquiagem, né? Mas aqui eu estou com a roupa do meu trabalho, cheguei do meu trabalho agora mesmo, segunda-feira, cansada, com a maquiagem do dia inteiro, mas assim, se eu não fizer assim nesse momento, não vai rolar. E eu quero muito começar a criar conteúdo para o canal do YouTube, aqui para o canal do YouTube, crescer o canal e aí começar a profissionalizar ele mais para frente. Neste primeiro momento ele nem me rende nada, né? Eu não tenho conteúdo patrocinado para cá, eu não tenho um investimento já para cá. Então eu vou começar a fazer, só faz, Indiara, só faz. No Insta foi assim, eu comecei lá no Instagram de uma forma muito leve, até no meu perfil pessoal e fluiu, foi fluindo, foi fluindo até que realmente virou uma profissão. E hoje para mim é uma segunda renda, que ainda não me sustenta, nem pago muita conta, mas é uma segunda renda. Então eu decidi fazer assim aqui também, então eu vou fazer vídeos aqui para o canal do YouTube, vou fazer mais vídeos não tão profissionais como eu gostaria. Não é nem profissional a palavra, vou ser sincera, vou fazer conteúdo sempre com a minha verdade, com o que eu acredito, sempre trazendo para vocês minhas escolhas e a Indiara em relação à beleza, conteúdo de beleza. Mas não, tipo, tudo certinho, tudo tão... Ah, mostrando tudo detalhadamente com uma qualidade de câmera sensacional, com uma qualidade de cenário maravilhosa, enfim. Estou aqui sentada no chão, no meu tapetinho de yoga. E por enquanto eu vou fazer dessa forma, decidi fazer dessa forma, e vamos ver, a gente vai indo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui no canal, comenta bastante. Se eu estava olhando para a câmera errada até agora, que eu acho que eu estava, desconsiderem. Eu sou nova na plataforma, tenho poucos vídeos dessa pausa ainda, mas enfim, a gente pega o tranco, em algum momento a gente pega o tranco. E o vídeo de hoje é um unboxing, quem me acompanha sabe que eu assino algumas boxes de beleza, né? Além de conseguir testar produtos com um custo bem menor, eu acho que a gente, cada um de nós, tinha que ter aí uma box de beleza assinada para a gente receber esse mimo por mês, então eu acho muito legal que você escolha uma que você mais se identifique. Então, atualmente eu assino duas boxes, a Glambox, eu sou da Wall Team, então eu recebo sem assinar a Wall Box. E eu assino também a Switch Eco Box. Então eu vou começar a fazer os unboxings, todos aqui no YouTube, todo mês, porque aí vocês também conseguem acompanhar cada uma das caixinhas e conseguem também identificar qual que combina mais com vocês, quais produtos, quais marcas vocês gostam mais. Mas além do meu ponto de vista, vocês também vão conseguir acompanhar como cada caixinha vem a cada mês. Vai ter aí um histórico por um período para vocês, tá bom? Então bora lá. A Glambox desse mês é a Glambox Red Carpet. Glambox, gente, foi a primeira box que eu assinei. Vou mostrar aqui para vocês. Essa sou eu, né, gente? Meu Deus. Mostra, a Glambox me ganhou por ter essas caixinhas. Eu tenho caixinha na casa inteira. Eu organizo tudo com essas caixinhas. Elas servem para ficar de decoração como quadro. Elas servem para fazer fundo de foto. Elas servem para guardar lingerie, cosmético, enfim. Elas servem para muita coisa. E a Glambox me ganhou com as caixinhas mesmo. Porque atualmente, se eu não me engano, é a única que vem em caixinha ainda bonitinha assim. Tá? Pelo menos das que eu conheço. E aí eu vou mostrar para vocês os produtos que vieram. Resumindo a minha experiência com a Glambox até agora. Eu sou assinante há uns 16 meses. É isso. Há uns 16 meses. No começo eu gostava muito das marcas que vinham. Conheci muitas marcas que hoje eu amo. 212, Terra Amor, enfim. Não vou lembrar agora. Mas conheci muita marca que eu gosto até hoje. Mas eu sinto que tem caído a qualidade das marcas que eles estão selecionando. Pelo menos nas minhas últimas caixinhas eu sinto isso. Inclusive, por esse motivo eu tirei lá a renovação automática. Não pretendo renovar após terminar os 24 meses que eu assinei por mais um ano. Então eu vou mostrar para vocês agora. Não vi ainda, tá? Vou ver aqui junto com vocês. E bora lá. Também não vi os preços, mas na edição eu vou pedir para o editor, vulgo meu irmão, colocar aqui na tela para vocês os valores para a gente conseguir somar e ver se realmente valeu a pena. Então vamos lá. Veio uma água micelar da Reviva. Aqui, água micelar da Reviva. Não conheci a marca. Primeira vez que vi. Aqui não tem escrito, não tem selo crowd-free e vegano, não tem nenhum selinho. Mas eu vou pesquisar melhor sobre essa água micelar. E eu conto para vocês. O valor vai ficar aqui na tela. Bora para o próximo produto. Esse aqui, eu vou colocar o nome, é um tratamento capilar lipidifil, da Must Be, também é uma marca que eu nunca vi, não conhecia. Aqui tem alguns selinhos, sem parabéns, ingredientes naturais, amigos dos animais. Parece interessante, é um repositor de lipidifil, nunca vi para cabelo, gente, primeira vez. Ele tem queratina, óleo de argã e extrato de pistache. Vamos ver a textura. Água micelar, a textura é água micelar, né? Não muda muito, mas esse daqui é um spray, ó. Vamos ver se vai dar para... Temos um problema no pump. Não temos um problema no pump, só estava vindo o produto mesmo. Deixa eu mostrar aqui na palma. Ele é um spray, mas ele é uma textura assim, ó. Tipo um creme. Um creme, mas que fica bem aguinha, ó. Ele é mais denso, sabe? Cheirosinho. Vou testar depois, aí eu conto para vocês. Conto lá no Insta, tá, gente? Aqui eu só mostro o que chegou. Sai algumas resenhas aqui no canal, mas desses produtos normalmente não. Sabonete líquido facial com ácido alurônico da Ravena. Este daqui. E é uma marca... Ah, tem os selos, mas não tem escrito o que cada um significa. Já veio um produto dessa marca. Eu particularmente não gostei tanto, mas tudo bem. Um esmalte nude da Dylos, que Glambox já chega desses esmaltes, pelo amor de Deus. Glambox, chega, já vem, sim, já vem muitas caixinhas, gente. Vocês não têm noção. Isso que eu acho que a Glambox tá fazendo bastante e não pega bem, não fica legal. Essa marca aqui, Zipara Cosméticos, argila rosa. Achei legal que veio num potinho, apesar de ser plástico, né? Então eu prefiro que venha num saquinho, naqueles de papel. Mas é 100% natural. Aqui explica como que usa certinho, mas é uma argila em pó mesmo. Ela é em pó e você tem que fazer, montar, pra usar. Nunca testei nada da marca, também vou testar. E aí eu conto pra vocês. E veio esse gel hidratante corporal. Olha a textura, não sei se vai dar pra ver. Mas é um gel mesmo. Da Trudge. Acho que fala Trudge. Bem cheiroso, gostei. E bora ver os seus. Se você é a primeira vez que aparece aqui no meu canal e não me segue no Instagram. Eu sempre escolho marcas livres de crueldade pra minhas rotinas. Tanto de cabelo, quanto de pele, quanto de tudo. E inclusive é um dos motivos de eu não estar renovando a Glambox. Eles não têm esse filtro. Eles trabalham com marcas, independente se elas são livres de crueldade ou não. E esse daqui também não tem o seu. E eu não conheço a marca, então eu não sei dizer se é ou não. Mas essa foi a caixinha. Como eu disse antes, sempre vinha um produto de uma marca assim, já conhecida. Ou de um produto diferenciado, sabe? E eu tô achando que tá vindo muito, muito basiquinho. Por isso que eu não pretendo renovar. Essa foi a caixinha de fevereiro. A caixa está linda. É a comemoração dos 10 anos da Glambox. E é isso, gente. Os vídeos agora serão assim. Me contem o que vocês acham. Se tá aqui pra vocês. E, enfim, o que mais vocês querem ver pra aqui. E logo trago mais. Vou tentar trazer mais resenhas. Que resenha é um pouco mais difícil. Porque eu gosto de realmente ter um roteiro, escrever, tudo bonitinho, enfim. E nós temos... Olha, tem alguém querendo aparecer. Vem cá. Não, já sai. Temos cupom de desconto. Vou deixar aqui na descrição. E vou deixar aqui na tela também. Aqui pra vocês. E até o próximo vídeo, gente. Quem não me segue no Instagram já corre lá e me segue. E é isso. Tchau.